Fala galera do canal, sejam bem-vindos a mais um dia Acabei o meu treino agora, tomar aquele banho E aí sim, fazer aquele treino de posterior que vocês tanto pediu Eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante Como sempre, utilizando várias técnicas, dicas Eu tenho certeza que vai ser mais um dia agregador na vida de vocês Chega de enrolação, não se esqueça de curtir, compartilhar E claro, ativar as notificações Para que esse conteúdo chegue até você o mais rápido possível A gente vai começar o trabalho de posterior de coxa Então primeiro a gente estabilizou a nossa luna, fazendo uma pegada bem forte aqui Para ela colocar força no glúteo aqui, forçando ele nessa peça E que ela consiga fazer bem eficiente aqui o movimento Pegando bem tranquilo a posterior E aos poucos a gente vai colocando as cargas Como eu sempre explico para vocês Perfeito Boa Lari Até a falha também Então ela quase mexe um pouquinho o quadril Reparem que ela vai mexer o quadril quando começa a ficar pesado Aí o que a gente faz? Para o exercício E agora fazendo o stiff A gente já fez as correções Deixou também a linha Baixa só um pouquinho o pescoço Lari Isso aí, melhorou Você viu? Agora melhorou E reparem também, como eu sempre falo nos vídeos Ela projetando o glúteo aqui Então isso alonga toda essa região aqui Então é na onde que acaba realmente sentindo mais O alongamento das fibras Boa Ela também é bem definidinha E a barra, detalhezinho bem importante Bem próximo da perna Bem rente É isso aí Quando ela não aguenta mais Ela vai jogar pro chão Joga pro chão, tá Lari? Quando não aguentar mais Perfeito E você está vendo que ela não está também subindo tudo Ela quase sobe Semi-flexiona E desce Perfeito Aí deu Lari Até delicada É nóis Ó, neste caso agora A gente voltamos para a flexora Pra fazer um trabalho unilateral, tá? Então a ideia aqui, galera É o seguinte É fadigar a perna Mas Eu percebi que uma perna Está mais forte que a outra, tá? Então a ideia também É ajudar ela nesse requisito, né? Ó, uma domina mais que a outra Uma é mais forte que a outra Ó, perfeito Baixa um pouquinho o pescoço Isso O que ela vai fazer? Ela vai fazer 10, 10, 10 e 10, tá? Aquela non-stop Tá vendo? Não sobe a perna, você viu? E a de lá foi tranquila Olha lá, ó Olha a diferença, ó Então é legal assim Mostrar também pra vocês, né? A realidade Ó, porque agora está cansadinha Tá vendo? Cuidado Aí Agora essa perna aqui Você vê que ela tem mais dificuldade, ó No começo vai tranquilo, né? Porque deu uma descansada Ó, ela começou já a levantar um pouquinho O quadril, ó Olha lá, tá vendo? E é na onde que não consegue fazer mais, ó Ó, já é Ó, aqui no leg press A gente vai fazer o seguinte A gente vai fazer com os pés um pouquinho mais alto, né? Ó, visando pegar a posterior de coxa Quando a gente coloca os pés mais altos, galera Tem sempre o intuito Qual é? Primeira coisa Proteger o joelho, tá? Protege demais as articulações Colocando o joelho O pé mais alto Boa, Lari E no caso a gente está tentando pegar mais a posterior de coxa Como a gente sabe que não tem como isolar Mas a visão é posterior de coxa, ó Vai terminar Aê, Lari Na sequência, galera Ela vai fazer um exercício A primeira vez que eu vi esse exercício, tá? Eu confesso Foi com o Júlio Balestrinho Agora eu não me recordo Quando ele estava no Quite Ou se ele já estava no Brasil Se chama Rosca de Jefferson, ó Solta tudo o corpo Solta, solta Isso, ó Estica a perna Isso E aí você fica fazendo um movimento bem curtinho lá embaixo Depois do exercício Pega demais a posterior de coxa, tá? Mais lá embaixo Mais lá embaixo Estica a perna Você viu? Até treme, ó Até treme Boa, Lari Solta o corpo Solta o corpo Aí deu Isso aí Tchau 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 Tchau